Oi Natália, oi Morgana. Eu tava brincando aqui com uma caneta nova que eu comprei, essas tablets de desenho. Acho que agora dá pra dar uma noção básica de desenho sem ter que usar a câmera, porque a câmera filmando do papel fica difícil de filmar. Então, vou tentar printar a tela do computador pra vocês. O que eu ia falar? Tá, é... Desenhar no computador me parece, eu não tô acostumada muito direito com essa caneta, mas me parece que não deve ser muito diferente de desenhar no papel. Primeira coisa que você tem que saber, né? Folhinha de sulfite. E é bom ter um lápis. A boa tinta do lápis. Lápis tusco. Exercício bacana, tá? Pegar o lápis na folha. Fazer linhas... Horizontais. Folha inteira. Vai, volta. Depois, as linhas verticais. Vão ficar tortas mesmo. A gente não usa régua de jeito nenhum, que é pra treinar a mão pra ficar firme. Depois, tenta algumas diagonais também. Esse aqui é um exercício bom de fazer todos os dias. Ó, diagonal do outro lado. E aí? Aí a gente pode, depois disso, treinar um pouquinho de... De noção de perspectiva, eu acho bacana começar lembrando da linha do horizonte. Linha do horizonte depende muito do olho do observador, de quem observa o desenho. Então, é uma linha que sai do teu olho e vai até onde você consegue enxergar. Se o objeto estiver mais próximo do teu olho, conforme ele se afasta... Esse objeto vai, aparentemente, diminuindo de tamanho. Isso é uma ilusão de ótica nossa. Então, quanto mais longe o objeto, menor ele parece. O mesmo objeto, conforme se distancia do olho humano, ele parece ser menor. Sabendo disso... Então, dá pra gente pegar uma folha... Colocar um ponto de fuga, uma linha do horizonte... Se lápis está pior que a caneta, acaba... Então, uma estrada que, de repente, na frente parece que ela é maior... E lá no fundo, ela parece ser menor. Se você for desenhar, por exemplo, postes de luz na beira da estrada... Essa caneta desenhou, eu agradeço. Leva lá no ponto de fuga, esses postes vão ficando cada vez... Menores. Essa brincadeira aqui dá pra se fazer... Calçada. Vou tentar pegar outra coisa... Olha só. Linhas... Pouquíssimas linhas e a gente já tem aqui uma rua... Uma calçada... Alguma coisa que escreve... De qualquer forma, acho que deu pra entender a brincadeira. Então, tem um exercício muito bacana que dá pra se fazer... Com o lápis, de preferência um que escreva, porque esse aqui do programa não está escrevendo... Vou ver se o próximo aula eu faço no pente mesmo... Você pega uma linha do horizonte... Faz um ponto de fuga... Costuma desenhar um... Retângulo... Um quadrado... Retângulo bem aqui em cima da linha do horizonte... Um quadrado... 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 a brincadeira seria o que? a gente liga para ligar é bom usar um lápis de cor amarelo verde claro, azul claro mas o importante é ligar tudo para o ponto de fuga nada de usar régua, tá? ligar tudo na mão mesmo para treinar a mão aí eu vou me acostumar com essa caneta com esse programa é porque essa rapisqueira aqui eu recomendo não usar o lápis grafite senão vai ficar uma bagunça usa um lápis de cor claro tipo verde claro, azul claro, amarelo, laranja fez isso, você define uma profundidade qualquer quando você define essa profundidade você vê que ela encosta na fugante fugante são essas linhas que vão para o ponto de fuga então as fugantes elas são a determinação de onde acaba a linha acabou a linha se você vai fazer a profundidade dessa linha e ela é horizontal então passa a horizontal ela para lá também esquece de passar todas as linhas aí sobe aqui, ó horizontal fechou ali, horizontal vai fazer a mesma coisa em todos vai definir uma profundidade qualquer subir toma cuidado para não subir a linha muito inclinada mesma coisa aqui, ó definir uma profundidade qualquer leva ela para trás onde encontrou com a fugante a hora de subir virou para cá, fechou mesma coisa aqui sempre para nas fugantes a hora de trocar de caminho encontrou o fogante mudar de caminho fechou é a mesma coisa aqui, ó determina com profundidade qualquer desce vira aqui aí é só você terminar agora as suas peças com o lápis grafite lembrando que a gente só desenha a parte que a gente enxerga e aí é é a é é é é é é é é se vocês vão fazer com lápis grafite no sulfite provavelmente vai ficar um pouquinho mais reto que feito no computador mas a ideia é essa então tendo uma noção de perspectiva recomendo que vocês desenhem caixa de sapato dá pra desenhar o micro-ondas outro exercício, desenha a sua geladeira desenha o seu fogão todos usando ponto de fuga, lembra de fazer tanto alguns objetos flutuando, outros exatamente acima da linha do horizonte outros abaixo e assim, eu acho que o que vocês tem que reparar é que quando o objeto está acima da linha do horizonte deixa eu marcar aqui quando o objeto está acima da linha do horizonte a gente sempre enxerga as partes de baixo quando o objeto está abaixo da linha do horizonte a gente enxerga sempre a parte de cima acima da linha do horizonte a gente enxerga a parte de baixo e os objetos que estão exatamente acima da linha do horizonte tanto a parte de cima como a parte de baixo vão ficar na transparência a gente não vai enxergar é importante saber isso quando for desenhar bom, é isso eu acho que vou fazer um outro vídeo com dois pontos de fuga pra vocês terem uma noção de como desenhar uma perspectiva um pouco melhor essa perspectiva é mais um exercício, normalmente a gente não usa esse tipo de perspectiva pra cenários ou coisas assim mais elaboradas né, a gente costuma usar mais pra exercício então vamos lá fechar aqui não quero salvar não e... F10 F1 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 F1